E aí pessoal, aqui é o Dio de novo trazendo mais um joguinho de honor of kings pra vocês, dessa vez eu tô jogando de Alain, de novo top tá pessoal, essa é a minha rota principal né, eu sou top, então vocês vão ver muito gameplay top aqui, aí hoje trazendo vocês aí Alain contra Kaiser né, como vocês estão vendo aí, primeira vez que eu jogo esse matchupzinho aí, eu nem sabia se Alain era bom contra Kaiser, se não é, como é que é, enfim, eu ainda tava, não tinha experiência nenhuma nesse matchup, cometi vários erros na verdade dessa partida, mas também fiz umas jogadas muito legais, vocês vão ver aí, minha jungle era uma Mayenne, tá, e teve hora que eu deixei ela na mão, teve hora que ela morreu porque, enfim, deu dive na torre, eu não sabia que ela ia dar dive, eu achei que ela só ia passar, mas não, ela quis levar a torre, e aí acabou morrendo, levando uns 4, foi 5 tiros da torre, enfim, alguns spoilers aí do jogo pra vocês, mas essa partida foi legal, foi uma partida que demorou um pouco mais que o tempo normal de jogo, digamos que o nosso time, então por isso que eu resolvi trazer ela pra vocês, foi meio que uma comebackzinho do nosso, nosso querido time, mas no final acabou dando tudo certo apesar dos problemas, eles, eles tinham a Lady Zen, vocês vão ver aí que em um momento, esse jogo eu tinha esquecido de desligar o programa hospital, que ninguém fala, então acabou que um dos meus, eu não sei nem quem foi, mas um dos caras do meu time, falou que era pra ter banido Lady Zen, pessoal, Lady Zen não é pra se banir, Lady Zen não é um personagem que você tem que gastar um ban aí pra ela, tá, é só ter cuidado quando for jogar contra ela, mas ela não é um personagem que você precisa se preocupar a ponto de banir, certo, então, preste atenção aí pra não gastar ban, personagem que não vale a pena, Enfim, vou parar de falar, já falei bastante aí com vocês, então, vou deixar vocês aí com um gameplayzinho, e aí se tiver que deixar algum comentário, deixa aí embaixo que eu respondo depois, qualquer pergunta, qualquer coisa também, e não se esqueça de beber água, e até a próxima! Por que tá fugindo? Por que tá fugindo? Tô aqui pro que precisar, pode contar comigo! Os dragões Overlord e Tirano surgiram! A proteção das torres caiu! Balistas liberadas! Juntem-se! Eu não quero manchar de ódio as poucas memórias que eu tenho! Juntem-se! O aliado foi abatido! Temos menos ouro, farmem mais! Ataque metade! Armas no punho! Você abateu um inimigo! Belo abate! Suprema em recarga! Sua equipe destruiu uma torre! Mas eu acabei de começar a treinar o palco de minutia que você sugeriu! Sua torre foi destruída! Acomodações de graça na Enseada Cata-Vento? Talvez debaixo da ponte, né? É melhor deixar comigo, ou vai se machucar! Um inimigo foi abatido! Um aliado foi abatido! Acomodações de graça na Enseada Cata-Vento? Talvez debaixo da ponte, né? Por que tá fugindo? Juntem-se! Juntem-se! O inimigo sumiu! Cuidado com emboscadas! Acho que os pombos gostam de mim, porque o ronco da minha barriga parece com o barulho que eles fazem. Um aliado foi abatido! Um inimigo 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 foi abatido! Eu acho que os pombos gostam de mim, porque o ronco da minha barriga parece com o barulho que eles fazem. Um aliado foi abatido. Foi só um contratempo, relaxa. O que eu tô fugindo? Você foi abatido. Juntem-se. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Uma fome foi destruída. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. É muito arriscado lutar agora. Um aliado foi abatido. Tô aqui pro que precisar. Pode contar comigo. Mas eu acabei de começar a treinar os cortes de milancia que você sugeriu. Espadas ao meu comando. Você abateu um inimigo. A guilda sempre me dá trabalhos difíceis e que não pagam muito bem. E pra ter tirado o Lady Zen, pode tirar outro? Era a Angela e o Lady Zen. Eu acho que meu nome é Alain. Eu acho que meu nome é Alain. foi abatido. A equipe inimiga está dominando. Um aliado foi abatido. Morra! É o seu fim! Um trabalho? Deixa comigo. Eu prometo que não vou vacilar. Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Dragões liberados. Eu acho que meu nome é Alain. Um trabalho? Deixa comigo. Eu prometo que não vou vacilar. Temos menos ouro. Vai mais. Um inimigo foi abatido. Você começou a treinar os cortes de minuncia que você sugeriu. Contemple. Abra minhas escadas. Eu não quero manchar de ódio as poucas memórias que eu tenho. Aí está você. Sua equipe destruiu uma torre. Eu acho que... Você foi abatido. Eu não controle. Sua equipe... E assim? Bita. Tudo certo. É melhor deixar comigo Sua equipe destruiu uma torre Sua torre foi destruída Um inimigo foi abastido Já tá quase acabando Maneirado Acho que os pombos gostam de mim Porque o ranque da minha barriga Parece um barulho do que faz Sua equipe destruiu uma torre Ataque meteoro Eu tô com fome Mas eu também não tô satisfeito Cuidado com as tropas na rota interior Aguentem firme E a gente vai vencer Eu não quero manchar de ódio As poucas memórias que eu tenho Um inimigo foi abatido Tô aqui pro que precisar Pode contar comigo Acho que meu nome... Um aliado foi abatido É melhor deixar comigo ou vai se machucar Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Sua torre foi destruída Um inimigo foi abatido Você abateu um inimigo Você abateu um inimigo Aí está você Suprema em recarga Suprema em recarga Suprema em recarga Suprema em recarga Sua equipe destruiu uma torre Executado Já está quase acabando. Aí está você. Um aliado foi abatido. Ataque meteoro. Aí está você. Inimigo desapareceu. Já está quase acabando. Um aliado foi abatido. O trabalho deixa comigo. Eu prometo que não vou vacilar. Aí está você. Sua torre foi destruída. Jota cá. Dominando. Por favor, leve isso mais a sério. Inactível. Vá pro monstro. Trabalhar muito é a maneira que eu encontrei. Para nunca mais passar fome. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Acho que os pombos gostam de mim, porque o ronco da minha barriga parece com o barulho que eles fazem. Sua equipe destruiu uma torre. Aí está você. É melhor deixar comigo, ou vai se machucar. É melhor deixar comigo. É melhor deixar comigo, ou vai se machucar. Acho que os pombos gostam de mim, porque o ronco da minha barriga parece com o barulho que eles fazem. Sua equipe destruiu uma torre. Dominando! Ei! Vitória! 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 Obrigado.